Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos e vocês estão no canal da Masu. Bem gente, aqui está o vídeo de maquiagem que a galera estava me pedindo. Eu não sou muito de maquiagem e sei que vocês não curtem muito esse vídeo aqui no canal. Porque eu tenho percebido que as visualizações de maquiagem não estão muito boas. Vocês podiam visualizar mais gente, mas vocês me pediram e eu vim trazer para vocês esse vídeo de maquiagem. Olha só gente, maquiagem sereia. Já pode dar like, viu? Já mereço um likezinho com vocês, tá bom? Então, não vamos conversar muito hoje. Vamos mostrar essa maquiagem bafônica para vocês. Beijo! Então vamos lá, né meus amores? Vamos para a nossa maquiagem de sereia. Olha só, eu fiz desse lado. Olha só que coisa mais bonita de mamãe! Adorei! Certo? Eu vou ensinar vocês a fazerem essa maquiagem para o carnaval. E eu já fiz aqui esse lado e vou mostrar para vocês esse lado de cá. Nós vamos fazer o olho, a pele vocês já sabem, eu venho com a pele pronta. E depois eu mostro como se faz essa maquiagem de sereia mais fofa do mundo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. clarinho, rosinha ou você pode colocar um batom nude se quiser, mas se você quiser causar mesmo, você coloca aquele batonzão rosa ou um vermelhão vai ficar também magnífico, isso vai depender de como você vai estar no seu dia de carnaval eu vou colocar esse batom aqui que é da Avon, que eu adoro ele que é rosinha capricho nessa boca e vamos ir com o gloss esse gloss é o lançamento, olha só pra dar um brilho o máximo que tá muito fofo tava sujo de outro batom até que ficou um pouco bonita gostei maravilhoso gente, ele tava sujo de outro batom rosa que eu usei de outro batom rosa que eu usei e olha só o efeito que ele deu maravilhoso amei pronto meus amores aqui está a nossa maquiagem de carnaval que é a maquiagem sereia olha só que maravilha gente vocês vão arrasar pra vocês que me pediram tanto essa maquiagem está aqui ah, outro detalhe se vocês quiserem colocar glitter por aqui assim ó, fica maravilhoso um brinco mais fã fica ótimo então é isso beijo da preta e um feliz carnaval pra vocês dicas de beleza canal da maçul tchau 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 Obrigado.